O Corinthians, que também tem Copa do Brasil, vai dizer se ele realmente está se sentindo pressionado e se ele promete fazer alguma mudança. Não está fácil para ele mudar muito, não, porque o Corinthians já tem alguns desfalques importantes aí, mas, pelo jeito, ele não vai mexer tanto assim no time que enfrenta o Fluminense. A gente vai chamar a Fabiola Andrade, que está lá no centro de treinamentos e traz as últimas informações para a gente. Fabiola, o Cristóvão falou sobre esse momento tenso em que ele vive, sendo muito contestado até por parte das torcedores, e ele já confirmou o time que enfrenta o Fluminense nesta quarta-feira? Olá, boa tarde para você, boa tarde para o nosso querido assinante do Tanahari, que acompanha a gente aqui. Olha, na verdade, sobre o time, a gente não pode falar absolutamente nada. Como vocês podem ver, vocês podem estar perguntando por que a Fabiola está em frente ao portão do Corinthians, do lado de fora do treinamento. Porque a gente só pode acompanhar, gente, 15 minutos do aquecimento do Corinthians. Assim foi que o Corinthians pediu, né? Então, nós primeiros batemos o papo com o Cristóvão, depois fizemos 15 minutos só do treinamento, e aí fomos gentilmente acompanhados até aqui, do lado de fora, para poder os portões serem fechados. Agora, pronta na área, primeira mão, quentíssimo. Quando a gente estava saindo de dentro aqui do centro de treinamento, a gente conseguiu ver o Danilo saindo de maca do campo, gente. Então, o Cristóvão, que já está com a cabeça cheia para poder resolver quem enfrenta o Fluminense amanhã, não terá Danilo. O Corinthians ainda não falou que lesão que é essa, o que aconteceu, mas a verdade é que o Danilo saiu de maca do campo. Então, não é uma lesão simples que vai ser corrigida de hoje para amanhã. Certamente, o Danilo está fora da viagem para o Rio de Janeiro. O Corinthians viaja daqui a pouquinho para o Rio, então, para Edson Passos enfrentar o Flu pela Copa do Brasil. Estou falando do Cristóvão. Primeiro, ele respondeu uma pergunta. E aí perguntaram isso para o Cristóvão. Cristóvão, você acha que o seu time fez corpo mole? Vamos ouvir o treinador do Corinthians. Não, não tem aqui, esse tipo de problema não tem. Aqui se trabalha, se trabalha bem. E os jogadores estão comprometidos. Tem, como eu ouvi alguns deles falarem, um acidente de percurso, porque esse jogo a gente não tem um comparativo. Foi completamente fora daquilo que a gente já fez, acho que no ano. E foi um jogo em que a equipe sentiu dificuldade no começo do jogo. Na sequência, a gente perde um jogador de defesa importante. E aquilo eles sentiram, essa perda, diante já da dificuldade que ele tinha. E daí ficamos com mais dificuldades. O jogo já não estava fluindo. E, logicamente, jogando com a equipe que estava moralizada no jogo, saiu na frente, e com isso o jogo favorecia a maneira da equipe jogar, a equipe teve mais dificuldade ainda. Então, foi um jogo que não encaixou. Então, é um pouco de tudo. Todos nós tivemos dificuldade nesse jogo. O Cristóvão ainda não conseguiu encontrar a equipe titular. E aí, foi perguntado para ele aqui também, hoje, você se sente seguro no cargo de técnico do Corinthians hoje? Olha o que o Cristóvão respondeu. O cargo de treinador, no Brasil, por causa da circunstância, ele não dá segurança a ninguém. Ninguém é seguro. E nenhum, nem na seleção, em lugar nenhum, ele é seguro. Porque ele está atrelado a um monte de coisas, principalmente a resultados. Mas, eu estou num clube onde se faz uma diferença, porque a avaliação feita aqui, ela é em cima do trabalho que está se fazendo. E a gente está fazendo um trabalho consciente daquilo, de tudo o que está acontecendo. Do desenvolvimento, está refazendo uma equipe que foi, não totalmente, mas quase totalmente, renovada. E tudo isso requer tempo. Essa equipe que até o colega falou aí, antes, na comparação com a equipe do ano passado, isso tudo que ele falou, de virtudes, essas virtudes, elas só aconteceram do meio do segundo semestre para frente. Então, olha quanto tempo que foi também. E a gente, esse ano, ainda está passando por circunstâncias, ainda, de perda de jogadores, de recompor o elenco, de trazer novos jogadores. Então, ainda, com isso, ainda, requer mais tempo ainda. Mas, isso pode também, em algum momento, esses jogadores encaixarem. E daqui a pouco também, a gente encaixa uma forma de jogar, uma equipe definir uma equipe, e ela seguir. Isso é possível, porque é assim que acontece nesse processo. Então, o Corinthians não tem para essa partida contra o Fluminense. Fagner, que está com a seleção principal, Guilherme Arana, que está com a seleção sub-20, e Romero, que está com a seleção paraguaia, além dos dois novos contratados, que não podem jogar, porque já atuaram pelos seus ex-clubes, o Gustavo e o Jean. E agora, obviamente, Joana, o Danilo também está fora dessa partida. Eu volto com você aí. Obrigada, Fabiola Andrade, pelas informações. Lembrando que o Danilo, recentemente, ele teve uma lesão na panturrilha, ele perdeu alguns jogos aí, ele que está com 37 anos, faz parte do elenco do Corinthians desde 2010. Mas, como trouxe a informação a Fabiola, acompanhou aí o treinamento, ele acabou saindo de maca. Quem sabe até o Itanara, a gente tem mais informações sobre a situação desse jogador. E o importante... E aí